Mãe! Filha! Conta-me muito de ti Mãe, queres-me o amor Ai, que linda Vou cantar uma música para ti Piquintone Jafra neba agubasa Sangra cheia Entra na mar Subi a nil, mora no céu Dor de parto Energia Nem parasa Comprei de sentido o verbo amar Razão cada um goco Disseu Nina, Nina 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 Santiago Com o amor Nina 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 Santiago Nina Nina Mãe Mar David Tua Tua Fata Tua 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 Raiz e flor, cidade velha, supernova, Deus guardal na boa andar, espelho meu, espelho meu. Nina, 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 Nina Santiago, com amor. Nina, 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 Nina Santiago, com amor. Piquitani, diafrané bagubaza. Sangra-te e entra na mar, subi a nil, mora na céu. Dor de parto, energia nem parasa, compreende sentido o verbo amar, razão cada um goco de céu. Nina, 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 Nina Santiago, com amor. Oh, Nina, Nina, Nina Santiago, com amor. Nao nome, verso de ouve estrelas em braça, eles ficam na mesmo patamar. Paribabó, intenso, Deus, raiz e flor. Cidade velha, supernova, Deus guardal na boa andar, espelho meu, espelho meu. Nina, 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 Nina Santiago, com amor. Nina, 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 Nina Santiago, com amor. Nina, 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 Nina. Nina Nina Nina